Como podemos, então, lançar na contabilidade o movimento que está no extrato? Existem duas formas para fazer o lançamento. Uma é lançar manualmente e a outra é deixar que o próprio sistema lance para a gente através do sincronismo. Então, para o lançamento manual é simples. Ou seja, você vai olhar aqui do lado do seu extrato qual é o lançamento que você quer que seja efetuado no movimento contábil. Para isso, você vai selecionar o lançamento e vai clicar aqui nessa setinha que é lançar na contabilidade. Feito isso, ele vai pedir se você quer lançar em um novo lote ou abrir um lote existente. Ao clicar em novo lote, você vai verificar que ele vai carregar as informações com base nesse lançamento, com a data, com o valor e com a conta que você vai colocar como contrapartida do banco vazia. Para que você selecione nesse momento aquilo que está sendo lançado, aquilo que está sendo efetuado no movimento contábil. Então, para isso, você vai clicar na conta devedora e vai escolher aqui a sua contrapartida, ou seja, o seu lançamento para fechar ali o débito e crédito. Então, para isso, você vai selecionar de acordo com o seu movimento contábil. Então, vou pegar aqui um exemplo qualquer para a gente poder pegar aqui. Pagamento de uma parcela de empréstimo, por exemplo, gravei o lançamento, então, ele já foi efetuado aqui para o movimento contábil. Então, é um lançamento que agora ele já vai apresentar para mim a partir desse momento que eu fechar aqui, libero os lançamentos e ele vai apresentar ali ao lado. Então, nesse momento, esse lançamento já mostrou aqui que tem sete já conciliados. A gente tem seis lançamentos aqui ainda pendentes e o lançamento que a gente acabou de solicitar, ele está no movimento contábil já conciliado. Então, por quê? Agora ele entende que tem no extrato, tem no movimento, então ele já lançou conciliando para mim. E uma outra forma que a gente falou aqui, que seria do sincronismo. Para cadastrar o sincronismo, eu posso acessar aqui em arquivo, tabela, sincronismo e efetuar o cadastro aqui de acordo com o banco. Só que por aqui dá muito mais trabalho. Por quê? Porque você vai precisar, então, verificar quando clicar aqui em novo cadastro qual é o histórico do seu extrato. Então, você vai precisar verificar lá atrás qual é para colocar aqui e depois efetuar os parâmetros. Então, eu vou te ensinar aqui um jeito muito mais simples. Basta você clicar sobre o histórico que você quer fazer o seu lançamento automático. Nas próximas vezes que eu importar o extrato, ele já vai lançar tudo para mim automaticamente, que seria o sincronismo com a opção de lançar. Aqui, então, vamos selecionar esse lançamento aqui. Então, esse histórico eu quero que ele lance para mim. Então, para isso, basta marcar e clicar aqui nesse ícone aqui de adicionar o histórico no movimento, que é cadastrar histórico. Clicando aqui, mas eu não sei qual é o histórico padrão que eu vou usar. Não tem problema, é só dar ok aqui nessa tela e ele vem para a tela de cadastro da conciliação com a opção de lançar. Então, a gente quer lançar esse tipo de histórico. E agora, eu só preciso colocar qual é o lançamento automático que eu vou utilizar. Então, quando eu clicar aqui, eu vou procurar o lançamento automático, por exemplo, de recebimento de PIX, que é o que eu tenho, e vou selecionar. Agora, tem outra dica importante. O que você estiver lançando no movimento contábil, a marcação aqui do valor tem que ser de acordo com a opção do extrato. Então, se no meu extrato ele estiver positivo, como é o caso aqui, eu tenho que marcar aqui, então, positivo. Então, todos os lançamentos positivos de recebimento de PIX, ele vai fazer para mim o lançamento nessas contas indicadas nesse lançamento automático. Uma outra coisa importante, tá? Esse histórico aqui do lançamento automático é o histórico que ele vai usar na movimentação contábil. Então, quando eu gravar aqui e ele lançar, ele não vai lançar com esse histórico do extrato, ele vai lançar com o histórico do lançamento automático. Depois, é só gravar. E eu já deixei, então, pronto o recebimento PIX, que já está aqui para ele poder fazer o lançamento para mim. Uma outra opção, aqui, por exemplo, uma taxa bancária. Vou fazer o cadastro da taxa bancária. Aí, você vem e clica aqui em cadastrar o histórico e faz o mesmo parâmetro. Você quer lançar essa taxa bancária. Como ela está no teu extrato? Ela está negativa. Então, a gente marca que está negativa e aqui você seleciona, por exemplo, o lançamento automático que você vai utilizar para a taxa bancária ou tarifa bancária. Mesmo que os históricos estejam diferentes, esse lançamento vai acontecer porque a gente está definindo que a gente vai trabalhar por data e valor e também pelo sincronismo de lançar. Agora, é só gravar. E quando eu fizer, por exemplo, a leitura novamente dessa importação, ele vai carregar aqui a abertura de um novo lote com os lançamentos que eu marquei para ele lançar de acordo com cada operação. Ao gravar, esses lançamentos já vão apresentar na movimentação, como um movimento lançado, e ele já vai marcar automaticamente para conciliação. Por quê? Porque eu estou trabalhando com o sincronismo por data e valor. Então, ele já lançou e já deixou o azulzinho marcado para que a gente possa trabalhar com a conciliação.